Fala pessoal, beleza? Neste breve vídeo vou deixar aqui para vocês o meu palpite para Real Madrid e Borussia Dortmund que vão se enfrentar aí no dia 1º de junho, valendo aí a Champions 2023-2024. No histórico temos aí 14 partidas entre as duas equipes. É, o Real Madrid tem uma boa vantagem aí. São seis vitórias, três do Borussia e cinco empates. Antes de eu deixar o meu palpite só lhe peço aquele like. Também se quiser se inscrever no canal e colocar aí abaixo o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando. Todo mundo coloca aí o Real Madrid como favorito, né? E eu vou dar o meu palpite aqui de duas formas. Tem o razão e a emoção, né? Pela emoção eu vou torcer aí para o Borussia e eu vou aí por um empate. Mas sinceramente, se eu fosse fazer qualquer tipo de aposta, eu não iria no empate ou no Borussia. Porque a tendência é o Real Madrid. Eu estou torcendo para o Borussia que vai aí nos pênaltis, né? Mas eu acho aí que o Real Madrid, se eu fosse pela razão, Real Madrid 2x1. Este é o meu palpite aí para a final da Champions 2023-2024. Razão 2x1 para o Real Madrid. Emoção 1x1. Deixa aí abaixo também o seu palpite. Valeu, aquele abraço. Até a próxima.